Incêndio atinge apartamento em que Maísa estava hospedada, dois jovens são encaminhados ao hospital. Incêndio atinge apartamento em que Maísa estava hospedada, dois jovens são encaminhados ao hospital Cópera de Reprodução, G1 Instagram. O apartamento em que Maísa Silva estava hospedado em Recife foi atingido por um incêndio na manhã deste sábado, 29. O imóvel está localizado no 26º andar de um edifício na zona norte da capital pernambucana. De acordo com informações da TV Globo, sete pessoas estavam no local quando as chamas iniciaram. Maísa estava entre as três jovens que conseguiram sair com mais facilidade do imóvel. A apresentadora foi flagrada pelas câmeras da Globo aos prantos no térreo do prédio, mas não aparenta ter ferimentos. Uma babá saiu com uma criança com deficiência no colo. O jovem é filho dos proprietários do apartamento. Jovens são levados ao hospital após incêndio em apartamento com Maísa. Outros dois jovens precisaram permanecer no apartamento em chamas enquanto os bombeiros trabalhavam. Eles estavam em um dos quartos e precisariam passar pela sala para sair do imóvel, mas o cômodo já estava tomado por fogo e fumaça, o que traria uma série de riscos. As duas últimas pessoas foram resgatadas por volta de 11 horas e 30. Cerca de uma hora e 30 depois do início do incêndio e foram encaminhadas para um hospital. Apesar de estarem aparentemente bem, eles foram levados por uma questão de segurança, já que passaram bastante tempo em contato com a fumaça. Tentaram se proteger no último cômodo. No quarto mais afastado das chamas. E isso aí ajudou. Eles foram entregues à equipe do SAMU Conscientes, acordados, disse o Major Serafim, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Globo. O representante dos bombeiros também revelou que havia muito fogo no apartamento e a equipe teve dificuldade de controlar o incêndio. As chamas puderam ser vistas por moradores de diversas áreas do Recife. Então, vamos lá.